Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais. Vote Maroni, vote 90. Tá na hora de Porto Alegre voltar a crescer. Lançamos o Porto Alegre, o verdadeiro plano de desenvolvimento da cidade. Não podemos mais perder tempo. O Porto Alegre vai atacar problemas urgentes, arrumar a casa e colocar nossa capital no rumo certo. Microcrédito de até 15 mil reais. Com critérios sem soluções mágicas. Redução do IPTU com critérios mais justos. Já fiz e vou fazer de novo. Programa Descomplica Boa. Para facilitar a vida de quem quer empreender. Porto Alegre é nossa cidade pronta para funcionar, pronta para o futuro. E para fazer acontecer, é preciso experiência e gestão. Pronto Alegre, meu compromisso de cuidar da cidade e melhorar a tua vida. É hora de agir. É hora de ser Porto Alegre. É hora de ser Porto Alegre, meu compromisso de cuidar da cidade e melhorar a tua vida. É hora de ser Porto Alegre, meu compromisso de cuidar da cidade e melhorar a tua vida. É 2020. Mas tem gente prometendo uma Porto Alegre diferente dessa de hoje, feita nos últimos 30 anos. São os mesmos que tiveram a caneta na mão e não fizeram. As promessas até mudam um pouco, de cor, de embalagem, de nome, mas é tudo igual. O que todos nós sabemos é que a Prefeitura precisa de gente capacitada. E que Porto Alegre precisa mudar. Eu sou o Walter e eu quero teu apoio para fazer isso. Vai ter, Walter! Uma pessoa de coração muito bom. Se diferencia dos demais pelo ser humano que ele é. Ele tem essa capacidade de agregar e de ouvir. Quando ele acredita em alguma coisa e ele se engaja com um compromisso, ele vai até o fim. Vai fazer as coisas com o pé no chão, porque teve um grande aprendizado. Até com a gente do OAP, que compareceu todas as reuniões, né? A palavra que define ele é competente. Muito capaz. Tudo que ele fez ali na revitalização da Orla, aquilo, quando ele falava naquilo, a gente sentia o entusiasmo legítimo de quem gosta do que faz. Um gestor, né? Com uma capacidade de visão, de uma liderança servidora e com um coração realmente incrível. Tu sabes que nada se conquista sozinho. E tu também sabes que para uma seleção ser vencedora, ela precisa de torcida, trabalho, talento e equipe. Em campo, quando as coisas ficam difíceis, a nossa seleção chama o camisa 10. Em Porto Alegre, a gente pode fazer a mesma coisa. Para Porto Alegre ser uma seleção, nessa eleição, chama o 10. Vota com o coração. Vota no João. Agora é diálogo. Agora é 65. Manu! Uma cidade não é feita de prédio, asfalto e obras entregues às pressas. Uma cidade é feita de pessoas. Por isso, eu e o Rosteto construímos um programa de governo ouvindo os problemas de cada um, de cada uma. Falamos com a dona Norma, que não aguenta passar mais quatro anos com falta d'água. Às vezes falta água há quatro dias, cinco, seis dias, né? Com o Luciano e o Miguel, que pagam pela passagem mais cara das capitais para poder trabalhar e estudar. Ouvimos a dona Neiva, que tem 71 anos. Vamos combinar, né? Que Porto Alegre está abandonado. E com a Janaína, que pede por uma volta às aulas segura, com recuperação do ano letivo. Com o diálogo, a gente construiu propostas para melhorar a infraestrutura na periferia da cidade. O fundo de mobilidade para a redução do valor da passagem e a ampliação das escolas de tempo integral. Vem com a gente governar colocando as pessoas no centro das decisões. Acessa as nossas redes sociais e conversa com tuas amigas e amigos para votar no Meia Sim. A medicina me ensinou a não me emitir, fazer um diagnóstico, buscar uma solução. A saúde começa pelo ambiente. 43. Você sabia Porto Alegre? Como deputado estadual, Melo combate fortemente os privilégios do setor público. O Melo faz como deputado. O Melo vai fazer como prefeito. É hora do programa de quem está junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. Dificilmente a gente vê um político que conhece tão bem a cidade quanto ele. Ele conhece Porto Alegre. Ninguém conhece melhor Porto Alegre que Melo. O Melo sempre esteve presente aqui, sempre esteve presente nas comunidades, sempre entrou nas casas, sempre conversou com as pessoas. A gente pode falar qualquer bairro, qualquer vila, qualquer lugarejo próximo, ele conhece todos, todos os lugares. Pode falar lá na Restinga e parar lá na Zona Norte. Ele sabe ponto por ponto. Isso é impressionante. O primeiro passo para resolver os problemas de Porto Alegre é conhecer Porto Alegre. O prefeito tem que estar na rua, conversando com as pessoas, conhecendo os problemas de cada lugar para trazer soluções de verdade. Eu não sei fazer de outro jeito. Vai com quem conhece, tem os caminhos na palma da mão. Ele realmente conhece a cidade de Porto Alegre, ele conhece as vilas, ele conhece o centro, ele conhece o bairro, ele sabe da necessidade e o Melo tem um olhar para isso. Só quem conhece a cidade, conhece a melhor solução. Com o Melo toca pra frente, com o Melo a gente tem solução. Eu sou Marquesan. Nesta eleição, estou aqui pedindo a você mais quatro anos para completar o meu trabalho. E a melhor maneira de você decidir o seu voto é comparar aquilo que eu disse com aquilo que eu fiz. Marquesan disse em 2016. Oito postos de saúde com atendimento até as 22 horas. Com médicos especialistas disponíveis para ajudar a resolver o teu problema de saúde. No posto e na hora. Hoje, Porto Alegre tem oito postos abertos até 22 horas e mais 27 postos funcionando 12 horas por dia. Marquesan disse em 2016. Usar os pardais que só multam para fiscalizar os carros roubados, junto com câmeras eletrônicas nas entradas e saídas de Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre monitora um milhão e meio de placas todos os dias. E o cercamento eletrônico da cidade virou realidade. Marquesan disse em 2016. É bom que a cidade tenha obras e vamos concluir todas que estão em andamento. Hoje, a prefeitura só começa a obra quando tem dinheiro para terminar. E Marquesan está concluindo todas as obras paradas pelo governo Fortunati e Melo. Marquesan disse em 2016. 70% das questões podem ser resolvidas no posto e na hora. Hoje, 87% dos problemas são resolvidos no posto e na hora. Os exames de imagens aumentaram 100%. E a telemedicina cresceu 400%. Marquesan disse em 2016. Ônibus vai ser um local seguro para o cidadão andar. Os assaltos a ônibus reduziram em 80%. E os ônibus agora têm GPS e a tecnologia de reconhecimento facial. Cumprir a palavra é obrigação. Era o mínimo que eu podia fazer. Nunca estivemos tão perto de construir a cidade que sonhamos. Hoje eu tenho mais experiência. Sim, eu aprendi com os erros e aprendi com os acertos. Por isso eu peço o seu apoio. Agora não é hora de trocar de caminho. Por Porto Alegre, vale a pena seguir em frente. Eu sou Marquesan. Meu avô Leonel Brizola foi um dos homens mais importantes da política nacional. Foi acompanhando ele em suas caminhadas que me apaixonei pela política. Batalhei muito para conquistar o meu espaço e mostrar o meu trabalho. Fui vereadora dessa cidade que amo e hoje sou deputada do Rio Grande do Sul. Eu fui a vereadora mais votada do meu partido. Uma das minhas conquistas foi levar a linha de lotação para Restinga. Agora, como prefeita, vou melhorar o transporte público. Estender os horários e garantir uma tarifa justa. Sou deputada estadual por três mandatos. Criei a lei da escola de tempo integral. Agora, como prefeita, vou fazer essa lei ser cumprida em Porto Alegre. É também como prefeita que vou continuar trabalhando pelas mulheres. E criar as creches noturnas. Para que as mães que trabalham fora tenham onde deixar seus filhos com segurança. Talvez, tu ainda não me conheça. Mas de uma coisa, tu podes ter certeza. Eu quero ser prefeita para continuar fazendo mais pelas pessoas. E mais, por Porto Alegre. Porto Alegre é a segunda capital com mais rejeição a Bolsonaro. E ao que tudo indica, Marquesan nem vai para o segundo turno. Essa é uma vitória da nossa luta. Nossos adversários prometem muitos fundos. Mas não dizem de onde vão tirar o dinheiro. Nós vamos cobrar os grandes bancos e empreiteiras que devem milhões a Porto Alegre. O povo não pode pagar a conta da crise.